MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt por ter de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne. É isso aí, estamos aqui de volta, galerinha, trazendo para vocês aqui mais uma de minhas builds. Mais uma build aqui de lança, uma build aqui que eu fiz o upgrade de lança, aonde eu encaro, onde eu farmo, ajudo a galerinha aí no Zenogre. É uma build que eu fiz de lança para estar encarando o Zenogre, galerinha, belezinha. Então, vou estar aqui falando da build, vou estar mostrando a vocês como é que ela ficou e logo em seguida estar encarando o Zenogre. Mas lembrando a vocês antes disso, não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, né? Se inscrever no meu canal, chamar a galerinha para vir conhecer o meu conteúdo, eu agradeço demais de coração, galerinha. Bem, dito isso, vamos lá, vamos conhecer a build. Primeiramente, eu estou utilizando o Krista Kijar da Legiana, que tem dano de gelo, galerinha. O Zenogre, ele é fraco a gelo, então, logo eu estou utilizando, né, uma arma com elemento gelo, que é a lança de Kijar da Legiana. A skin, eu estou utilizando o skin completo aqui do Kuxela da Hora, né, que eu achei bem bacana, é uma das skins mais estilosas que eu acho aqui no jogo, então ficou bem da hora, né? Kuxela da Hora ficou da hora. Bem, e ali ao canto estão os meus status, galera. Eu estou com 662 de ataque, a afiação da arma aqui é branca, né? A afinidade, 32%, o elemento gelo, 960, a minha defesa é de 1061, fogo 46, 17 água, 26 raios, 30 gelo e 34 dragão, galerinha. O amuleto que eu estou utilizando, o amuleto gélido, né, está no nível 5, para aumentar o máximo aí do elemento gelo. Manto impacto temporal, mas eu não vou utilizar manto nenhum. E o 7 é esse aqui, galerinha. Uma parte aqui, o elmo eu estou utilizando do braquídeos, alfa mais do colérico. Peitoral aqui, orgulho beta mais, né, que vem ali do... Esqueci o nome do bicho. Eu esqueci o nome do bicho. Basel, galerinha. Vem do Basel aí, vulcânico. Basel vulcânico. Três partes aqui do alatrão, galerinha. Está aqui o set que eu fiz, né, o upgrade, utilizando partes aqui do alatrão. Bom, vamos lá. Primeiramente o elmo. O elmo vai nos dar aqui bloqueio, que é bem interessante com lança. Vamos ter um bloqueio nível 2 já. E exploração de fraqueza nível 1. Mais dois engaixos ali, nível 2. E um engaixo nível 1. Aqui no peitoral aqui do Basel vulcânico, temos bloqueio de novo nível 2. É bom ter bloqueio, então já estamos aí nível 4 de bloqueio, que já é bem bacana. Um engaixo nível 4, dois engaixos níveis 1 ali. Agora aqui as partes do alatrão, galerinha. Eu estou utilizando três partes dela, do alatrão, né, para habilitar a divindade de alatrão, que aumenta em mais 20% todas as resistências elementais. Então é bem bacana. Então estamos aí com o cotovelo beta mais, que tem reforço de ataque nível 3. O engaixo nível 4, o engaixo nível 3. Cinturão aqui também do alatrão, né, tem poder de ataque nível 3, resistência dragão nível 3. O engaixo nível 4, o engaixo nível 1. E as perneiras aqui também, né, do alatrão, né, que é a escadora beta mais, que tem reforço de defesa nível 3. Dois engaixos níveis 4 e o engaixo nível 2, galerinha. Tá aqui o set que eu montei, né, que eu fiz o upgrade aqui. E vamos passar para os adornos agora. Bom, no adorno, na crista que já, né, na lança, eu botei uma joia especialista. Olho crítico, né, o olho crítico, olhos da mente, que eu acho bem interessante, né, deixar para evitar deflicção de ataque. Aqui no elmo. Uma joia tenuadora e uma vitalidade. Joia dura e resistência a gelo, galera. Para quem não sabe, o set do alatrão, né, para aumentar o dano elemental da sua arma, né, Ela, o set precisa ter resistência elemental. Então, quanto maior resistência elemental vocês tiverem, maior vai ser os status ali, né, o elemento relacionado à arma. Vai ser aumentado, é, conforme vocês tiverem aí, né, maior resistência. Então, temos aqui joia dura e resistência a gelo, que eu botei. É, uma vitalidade e uma defesa também. Mais uma joia dura e resistência a raio aqui. No cotovelo e crítico aqui também. Mais uma joia dura e resistência a fogo. Uma joia de geada para fechar ali o elemento gelo no máximo. Proteção e crítica, só botei proteção porque eu só tenho proteção e crítica. E o interessante é o crítico, galera. Uma joia e resistência a água aqui. Que eu também botei aqui. É, e mais uma joia crítica aqui, galerinha. E no manto desafiante já tá. Que essa joia resistência a água, é porque eu não tenho joia dura resistência a água. E aí ficou nível 2 ali, como vocês podem ver, galera. Infelizmente, eu não tenho. Né, mas vamos dar uma olhadinha aqui melhor se eu consigo tirar ela e botar outra coisa aqui. Eu não sei. Bom, então ficou desse jeito aqui, galera. E aqui, a lança, né. As melhorias que eu fiz. Ah, fora que ela tem um bônus de defesa de 30, viu, galera. Mais 30 ali, já tem o elemento crítico. Afinidade. Foi a única coisa que eu botei, galerinha. Então eu deixei a afinidade aqui na lança, né. Eu não botei mais do que isso, né. Eu botei a afinidade. Vamos lá. Agora as habilidades são aquelas ali, né. Temos reforço de ataque, ataque de gelo no máximo, reforço de defesa 4, bloqueio 4, resistência a fogo 3, resistência a gelo 3, resistência a raio 3, resistência a dragão 3, crítico 3, reforço de vida 2, resistência a água tá 2. Infelizmente, não é joia dura, resistência a água, né. Exploração nível 2. Temos aqui também. Ah, eu esqueci de fazer um negócio, galera. Vamos ter que acertar isso aqui. Mas vamos lá. Óleo crítico 1, bênção divina 1, óleo da mente tá ali, né, por causa da joia ali, óleo da mente. E o agitador tá vindo do manto. Então eu esqueci o seguinte, galera. O que que eu esqueci de botar aqui? Eu esqueci de botar joia de escudo. Então a gente vai ter que tirar essa atenuadora aqui, que eu acho bem interessante deixar essa joia aqui, porque vai ajudar bastante na nossa defesa. Né, eu acho bem interessante essa aqui, ó, joia de escudo, galera. Utilize joia de escudo, porque ela permite bloqueio e contra-ataque normalmente sem possibilidade de bloqueio. Então é bem interessante. Então eu vou abrir mão de uma exploração de fraqueza e pôr essa joia aqui. Agora, aqui, eu não tenho uma joia dura aqui. Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Joia de resistência a água, é, não tenho outra. Eu já tô usando a maioria das resistências. Infelizmente, aqui, a não ser que eu utilize defesa, que também pode ser interessante, galera. Olha que interessante. Eu acho que eu vou aumentar minha defesa, em vez de botar aqui joia de resistência a água, né. Eu vou ficar com 960 elementos ali, também, de gírio. Então vamos fechar aqui na defesa. Joia dura, defesa 4. Então ficamos daquele jeito, ó. Resistência a defesa tá no máximo, galerinha. Tá no máximo. Deixa eu ver se dá pra eu tirar essa joia aqui. Não. Ficou no máximo ali. Deixa eu tirar ela. Será que diminui minha resistência? Ó, eu posso tirar essa joia, se eu quiser. Que não vai, é, é, influenciar no elemento gelo. Né, e botar aqui vitalidade, pra eu fechar nível 3. Pronto, ó. Ou eu posso botar uma joia especialista, também. Que aí vai aumentar ali em 37% a afinidade. Pode ser viável, pode ser viável, também. Né, ou um ataque. Um ataque, também, vai ficar em 669. Aí que tá, galera. É com vocês. Ou a gente aumenta o ataque. Põe uma especialista. Ou eu fecho na minha defesa, aqui. Não tem lá, é, muita vantagem. Então, vamos ver o que que a gente pode fazer aqui. Eu posso, ou, não. Ou a gente pode, também, utilizar na vitalidade, né. Na vitalidade, deixar na vitalidade 3. Ah, deixa eu ver aqui. O ataque, o ataque vai aumentar muita coisa. Não aumenta muita coisa. Então, a gente pode deixar na vitalidade. Pronto, vamos deixar na vitalidade, porque a gente fecha a vitalidade em 3. Pronto, galera. Tá aí a build. Mudamos aqui alguma coisinha aqui. Né, e a build tá fechada. Pra gente tá encarando o Zinogre. Beleza, galerinha. Então, ficamos ali com a exploração de fraqueza nível 1. Que tá vindo aqui de parte de algum set aqui. Né, se eu não me engano, é a do Elmo. Tá vindo aqui, ó. A do Elmo. Então, bora lá, então, encarar o Zinogre. Vamos lá. Partiu, galera. Vamos encarar agora o Zinogreira. E vem comigo, ó. Bom, galera. Chegamos nele. O Zinogre localizado à frente, né. Então, vambora. Já vamos começar a atacar. Vai parar, bichinho. Uma ótima defesa. Não para, bicho. O bicho não para. Caraca, que chato. Bom, deixa ele dar uma parada ali. Bom, conseguiu se bufar. Não chegou a pé. Tomou um pote. Nosso bloqueio tá excelente, né. Com um ataque bom. Ó, mais um pote. Eu tô num péssimo lugar. Vou sair desse lugar. Trai ele pra cá. Pro meio da tela. Que é melhor. Pronto. Vem pra cá que é melhor. Pronto, meu bichinho. Venha. Venha, Zinogre. Bloqueio tá uma beleza, galera. Não defendeu. Não defendeu. Who LA da tela. Não defendeu. Não defendeu. Sentiu ali Vamos continuar Sai o buff Tá sentindo galera Sentindo bem Tomar aqui um negocinho Bom Correu Vamos atrás Vamos atrás Pra onde que ele foi? Ah ele foi pra cá Tentar achar umas pedras Pra tentar bater com a cabeça dele na parede Aonde que tem pedra aqui agora? Hum Acho que só tem pra lá Eu acho que pra cá tem Vamos dar aquela afiada Não sei onde tem pedra aqui Vamos afiar aqui a arma Utilizar uma poção Eu acho que lá deve ter Se não tiver Não tem problema Mas aí tá um ataque bem bacana hein galera Um belo ataque Opa tem uma erro aqui Um belo ataque Boa resistência né Ah aqui tem pedra Vou pegar essa pedrinha aqui Vou pegar essa pedrinha aqui Esperar Opa Beleza hein galera Aí sim Quebrou Uma coisa E aí 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 Pronto Pensei que o Rajang ia vir aqui Mas não veio Batei de novo com a cabeça do bicho na parede Hein galera Toma aqui um pote Dá aquela afiadazinha Aqui na arma Pronto Bora lá Pronto Pronto Aqui mesmo Pronto bichão Tem mais umas pedras aqui Vou pegar Será que dá pra bater de novo De novo Duas vezes galera Tá dando sampa pra mim Eu não vou perdoar Tá quebrando galera Tá quebrando Olha Tá quebrando nossa defesa tá excelente não tem que reclamar dela galerinha o ataque também aí tá bom tá sentindo bastante o nosso bloqueio né ai errei ah me pegou bom já tomou um pote já ficou no normal eu acho que ele já tá no ruim não não tá então a gente vai bater mais vou pegar ele vou bater com cabeça de novo na parede galera tá bem resistentezinho ele né vou dar aquela fiada na lança pronto bora galerinha a fiação da arma não é das melhores né a fiação branca aí mais ou menos mas quebra o galho quebra o galho não é aquela fiação top mas é uma lança aí com bom ataque galera elemental então bem bacana mesmo tome bom parece que o rajang vai aparecer aqui ah ele me pegou tentei escapar deixa eu parar aqui pra o rajang aqui oxa vida pera aí deixa eu sair tomar um pote eu quero sair do rajang rajang daqui a pouco vai tá aqui já tá ali ó pronto pronto bom bom deixa eu pegar o rajang logo que o rajang ele já tá aqui ó ai pera aí deixa eu vir pra cá deixa eu vir pra cá infelizmente eu esqueci de equipar aqui pronto agora sim galera estamos livre do rajang pronto pronto rajangueira foi pra lá e eu vou pegar mais um negocinho aqui bora lá bora no zinogre galerinha infelizmente tem o rajang aí pra atrapalhar né bora no zinogre aqui bora pronto quebrou ele tá mais bufado meu neguinho vou tentar pegar ele de novo galera deixa ele parar ah bicho para no lugar deixa ele parar no lugar aqui pronto pronto bom já encabeirou galera então a gente vai fazer o seguinte vamos capturar ele aqui mesmo capturar o zinogreiro aqui pra gente fechar ah demorei a achar um negócio vou ter que botar outra armadilha felizmente eu demorei pra achar a armadilha galerinha deixa ele dormir que aí eu ponho lá a armadilha demorei muito pra achar mas tá aí galera é um bom ataque elemental uma boa defesa um bom bloqueio pra tá encarando o zinogre aí vamos pegar ele ali ó botar a armadilha de poço infelizmente isso aqui tá um pouco afastado então eu vejo às vezes eu complico aqui ó se bomba se ativa tá lá do outro lado a armadilha de poço tá aqui vou botar aqui a armadilha de poço pronto galerinha finalizamos aí buildzinha pra encarar o zinogre mesmo aí com a interferência do senhor macacão rajangueta mas deu tudo certo galerinha boa build bom ataque boa bloqueio bom resistência aí então é isso galerinha valeu né e até a próxima build valeu e fui